Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Star Sector, galera. Eu estava viajando aqui, ainda não ia começar a gravar, mas eu recebi uma notícia meio estranha. Vocês lembram de Chico Mastok? Pra quem não lembra, então, Chico Mastok era uma colônia que estava no sistema de Aztlan. Que, deixa eu ver aqui, ó, ainda tem uma estação. Tem uma estação, ó, acho que ela tá, ela é neutra, né? Sei lá o que ela tá fazendo ali. Bom, Chico Mastok, vamos lá nela. E essa aqui, aqui. Galera, essa aqui era uma colônia da Regimony, que nós fizemos vários ataques, várias raids, vários bombardeios. A gente debulhou a colônia inteira, saqueou tudo que tinha dentro dela. E, eventualmente, o governo ali caiu, né? Colapsou. E, assim, eles perderam o controle da colônia. Assim, ela ainda é meio habitada, né? Então, ela tem aqui, ó, decevilizado. Ainda mais 25% de hazard, o que é ruim, né? Estraga um pouco o planeta. Mas, o que isso faz, de verdade, é que ele não pertence a mais ninguém, não é nem independente. É um monte de gente que talvez tenha voltado pra era primitiva, ou não. Eles estão se matando, uma guerra civil eterna ali, virou um Mad Max loucão. E, assim, não é de ninguém, não é colônia, não é nada. Eu posso dizer que, inclusive, se eu quiser, eu posso ir lá e colonizar, normalmente, esse planeta dos caras. Mas, olha só o que a gente fez. Isso que eu nem fiz o bombardeio, né, do genocídio, que o pessoal não curte muito quando a gente genocida um planeta inteiro. Então, assim, eu acho que nós encontramos uma alternativa ao genocídio, né? Pra não deixar todo mundo puto com a gente. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer algumas raids aí, né? Fazer uns ataques, destruir toda a produção de comida e todos os outros recursos do planeta. Destruir o porto também, pra ele não poder importar. Talvez destruir até, sei lá, véi. Destrói também os carregamentos que estiverem indo em direção ao planeta. Destrói tudo, véi. Deixa nada pra trás, que, eventualmente, o negócio pode entrar em colapso. E, quando entrar em colapso, a gente pode ir lá e colonizar. Inclusive, eu tô bem tentado... O que você quer? Parent Base, valeu. Eu tô bem tentado a ir pra lá, pessoal. Pra gente colonizar. Eu tenho alguns cores de ar. Inclusive, eu posso levar... O foda é que a Tritachion, que a gente tá inimigo agora... Eu ainda tenho que subir a relação com eles. Pelo menos voltar. Porque eles são os únicos aí que tem alguma chance de não me odiar pelo resto do mundo, da vida. Porque eu tô usando o core de ar. Então, menos 27 ainda não é guerra. Acho que é menos 50, que é guerra mesmo. Então, ainda dá pra subir bastante. O problema deles é que eles pagam muito pelos cores de ar. Mas dinheiro não é mais a minha preocupação, né? E eles ganham muito pouca relação por cada cor que eu entrego pra eles. Pra tentar fazer uma amizade. Mas, mesmo assim... Dá pra subir a amizade. O objetivo atual, então... Eu gostaria de fazer várias e várias e várias raids na Regimony. Pra ver se a gente faz a mesma coisa que aconteceu com o Chico Mastock... Nos outros planetas dela, certo? Pra gente erradicar elas do mapa. Tipo, não vai ter mais Regimony nenhuma em lugar nenhum do mapa. É esse o meu objetivo. É isso que eu quero fazer. Tem a... A igreja também, eles não gostam de autotecnologia, né? A gente tá fazendo bastante coisa de autotecnologia. Eles também não gostam de... De... Não só autotecnologia, né? Eles não gostam... De... Ah, coisa do tipo. Então... Eu acho que é um bom alvo pra gente destruir também. Deixa eu ver. Aqui a gente já sabe os negócios. Deixa eu ver se eu entreguei alguma blueprint à tua. Tá ready não? Sim. Esse aqui a gente pode levar. Beleza, pessoal. Entregamos aí todas as tranqueiras. Eu, nesse tempo aí também... Deixa eu ver se já saiu toda a produção. Saiu. Então, quer dizer que a gente pode fazer. Cadê? Take. Algumas naves. Eu tava querendo ver a tal da Aurora, que me falaram muitas vezes desse... Né? Desse cruzador aí. Falando que era excelente. Era uma maravilha da natureza. Vamos testar esse negócio, sim. Eu fiz várias naves, né? Fiz até essa aqui que eu nunca tinha feito antes, só pra dar uma brincada aí. A gente vai levar umas naves grandes dessa vez. Eu vou dar uma armada nelas, né? Como eu falei, eu comecei a gravar antes da hora, porque eu queria mostrar pra vocês a notícia de que chegou uma stock e foi pro pau. E, então... Deixa eu dar uma armada aqui nas nossas naves. E a gente vai dar uma viajada aí. Vou levar umas tropas de novo. A gente vai ver se dá mais umas raids. Eu também gostaria de fazer... Aliás, ignora. Risco o que eu falei. Antes de brincar de dar raid, eu vou fazer a missão do planeta... Planeta Vermelho. Planeta Vermelho. Planeta... Não é aqui. É a missão? História aqui, ó. Red Planet. Eu peguei algum bar em algum lugar, essa missão, há muito tempo atrás. Inclusive, já apareceu aí na série. Mudando nos menus, ele deve ter aparecido. Mas, enfim. Eu tenho que ir lá falar com esse cara aqui. E a gente vai ver o que ele quer pra gente pegar o Planeta Vermelho, beleza? Inclusive, eu não lembro se essa quest que falaram no Discord pra levar um núcleo de... E a Alpha. Se for, eu vou ter que gastar meu único na missão. Em todo caso, a gente vai levar. Pra quem tava perguntando aí nos comentários como é que conserta a nave, né? Então, tem aquela conquista que a gente explodiu. Pegou um defeito. Um só. Ela só tem... É, esse aqui do combustível. Então, gasta mais combustível. Você vem aqui no Restore. E, ó, restaurar ela vai custar 432 mil. Normalmente, não vale a pena. Quanto que custa pra fazer uma outra do zero? Cadê? Shiphulls. Capital. Conquest. Caceta, cadê? Eu não posso fazer a Conquest? Não, não é possível. Não, não é possível. É possível sim, eu não posso fazer ela. Mas, enfim. Eu acho que deve ser uns 400 mil. Alguma coisa do tipo. Enfim. Nunca vale a pena fazer, né? A menos que você não tenha como fazer ela. Ou, né? Se for uma nave muito rara. Ou, dependendo do estágio do jogo. Você até gasta mais dinheiro. Porque você não teria como achar uma melhor. Mas, enfim. Você vai lá. Pum. Tirou aqui o defeito. E ela volta ao normal. Você pode usar ela normalmente. E tá pronto pra explodir de novo. Bom, pessoal. Passei aqui a última... Acho que umas duas horas testando aqui os modelos. E, seguinte. Deixa eu deixar esse negócio certo. Qual foi a ideia, né? Então... Eu cheguei à conclusão que talvez não valha tanto a pena levar tantas auroras. Porque, assim. Ela foi excelente nos testes. Eu gostaria de mostrar na prática mesmo. Não no modelo de batalha. Ela foi excelente nos testes. Mas, com a IA controlando, não foi muito bem. Então, talvez seja melhor eu usar ela. Pra operações de precisão. E o que eu fiz, ó. Tem dois modelos, né? O primeiro é um que tem vários mísseis pequenos. Que vão fazer um... Tipo um enxame na tela. Pra gastar as defesas, os pontos de defesa, os tiros da nave. E aí, no meio dos tiros, eu solto... Pum! Torpedo, que vai ser o dano principal. Além disso, tem dois Heavy Blasters que vão servir pra derrubar qualquer coisa, né? Eu deixo eles no automático. Se chegar perto, eles vão meter bala. E ele não tem ponte de defesa. Porque o escudo é muito eficiente. 0.6 de fluxo gasto pra cada ponto de dano. Certo? E ele tem bastante fluxo também. Então, o esquema é ficar defendendo dos ataques com o escudo. Se o bicho pegar, você recua usando a habilidade de movimento dela. Baixa o fluxo e volta. Então, você não derruba a navezinha nem nada. Certo? Essa é a ideia. A segunda que eu fiz foi mais ou menos Kamikaze. Então, ela tem Safety Override. Ela não dá vent no fluxo. Mas, olha só. A espação do fluxo dela vai subir pra caramba. A velocidade dela sobe pra caramba também. E essa aqui, ela não tá de brincadeira. Ela usa um de matéria e dois torpedões. Ou seja, chega perto, mete bala e é isso aí. Certo? Também tem três, dessa vez, Heavy Blasters pra dar uma DPS legal. Inclusive, eu acho que eu deveria deixar os Heavy Blasters automáticos também. Deixar aqui, porque é complicado de mexer. Eu fico só marcando pra soltar esses aqui do meio. Esses aí que são os bichão. Inclusive, é uma melhor ideia. Você pega esse aqui e faz alternado. Então, eu vou clicando. Eu clico três vezes e eu solto os três, se eu quiser. Se eu soltar um só, né? Porque tem pouca munição e tal. Então, esse aqui é mais Kamikaze. Pouco tempo de uso. Usa, mata uma ou duas naves, vaza e aí recruta a outra. Então, no máximo, eu acho que eu vou levar umas duas dessas. Certo? Deixa eu dar o auto-fit aqui. Destruir essa e colocar de novo a versão com essas mudanças. Ah, esse aqui a gente já sabe, né? Então, mesma coisa. Ele manda a Longbow junto com o Torpedo Bomber. Então, vai lá, derruba o escudo, dá um dano, teleporta todo mundo de volta, solta de novo e repete infinitamente. Mesma coisa, certo? Também solta uns foguetinhos ali pra encher o saco de quem tá... Pra não deixar eles baixarem o escudo nem nada, né? Então, pra fazer uma pressão eterna ali, mais ou menos essa função. Inclusive, eu podia fazer alternado. Ah, deixa assim, vai. Deixa assim. Ah, apoge? É apoge, né? Esse cara não tem muito o que fazer. Inclusive, esse cara eu testei. Tímido. É, realmente, cara. Esse cara tímido... Ele é complicado. Inclusive, eu achei uma galera nas missões de exploração aleatória. Nem vi que eles são cautela. Tá, o tímido, ele não atirou uma vez sequer. Não quer dizer que ele é inútil, pessoal. Tem função pra esse cara. Qual é a função dele? Além de ser tosco. Ele pode ir pra esse aqui, ó. Qual que é a função dessa nave aqui? Essa nave, ela não luta de perto. Ela só tem ponte de defesa. Vai ficar lá atrás. Eu mando ela só pra torrar todos os missões e depois ela vaza. Então, ela só chega, solta a missão e vaza. Certo? Então, a função dela é carregar esses dois por pouco ponto. Acho que custa 20 só pra colocar ela. A gente solta, atira, 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 atira. Vaza, próxima nave. Basicamente isso. Então, eu posso deixar esse cara tímido que ele não vai entrar no meio da Muvuga. Porque, assim, o fluxo dela é horrível. O escudo dela é horrível. A armadura dela é horrível. A vida dela é horrível. É tudo horrível, né? Então, ela é uma capital ship que não presta pra estar no meio da Muvuga. Então, a gente pode usar esse cara aí pra ter o comportamento desejado. E aqui no apogeia, a gente pode colocar, sei lá, deixa eu ver. Alguém agressivo? Você? Tem que ver se as habilidades que eles pegaram são boas, né? Mas, enfim, a gente vai colocar aqui você no apogeia. O apogeia é um cara bem tankoso, né? O 05 tem um escudo mais eficiente ainda do que a Aurora. Certo? 360 graus também. Então, ele fecha todo. Bom pra levar tiro. Então, é bom que ele fique lá no meio. Enfim, essa aí é a ideia, né? Essas aqui vocês já tinham visto. Então, é basicamente o mesmo modelo que eu tava usando no outro. Só que mais forte. Mais ou menos é a mesma ideia. Esse aqui a gente já usou, né? Até ele se explodir. Inclusive, eu preciso de alguém reckless aqui. Eu tinha demitido uma puta galera. Eu acho que eu não tenho ninguém reckless. Miticação, defense system. Cara, você tem umas habilidades boas. Só falta míssil. Na moral, você tem habilidades boas. Só falta míssil pra funcionar. Cauteloso. Eu vou mandar embora esse cauteloso pra usar aquele cara lá de baixo. Tchau. Pronto. 10 de 10. Isso aí, pessoal. Aqui a gente acha em missão aleatória. Então, agora tá tudo certo. Também podia botar alguém, né? Que dá bônus pra... Tinha um agressivo? Tinha agressivo? É, pô. Tem você. Isso é agressivo. E feito pra usar nave grande. Então, né? Com um porta-avião. Então, é tu mesmo. Nasceu pra pilotar esse negócio. Então, essa aqui é mais ou menos a ideia. Deixa só eu arrumar, ó. Eu não preciso de tantas dessas. Vou tirar uma dessa. Opa. E uma dessa. Porque só eu pilotando tive um resultado legal. Essa aqui até vai com a IA pilotando. Mas essa aqui não foi nada bem com a IA pilotando. Infelizmente, pessoal. Essa aqui... Até que vai bem com a IA pilotando. Tem de se explodir. Mas até que vai bem com a IA pilotando. E de resto, eu acho que é isso. Tem mais nada não. Deixa você ali em cima também. Deixa aqui atrás. E vamos pegar mais umas naves grandes aí também. Então, pra baixo, pra baixo. Tu e tu. Vou levar uns soldados, né? Porque nunca se sabe o que a gente vai precisar fazer. E 400 mil, hein? Vai ser bonito esse mês. Eu acho que é só isso, cara. Tem que deixar essas tranqueiras ali também, viu? Não adianta ficar levando peso atual. Opa, agora que eu vi. Vou faltar uns 2 mil desses. 3 mil? Caraca, mano. Vou pagar bastante no próximo mês. Vamos ver qual é a dessa missão. Tem que falar com alguém aqui. Então, esse cara que eu tenho que falar. Ele fica meio desapontado. Que eu sei da história do planeta vermelho. E que o cara que me informou. Ele é meio tagarela. Ele fala pra qualquer um, pelo visto. Então, tá. Quanto que vai valer essa informação? Vamos tentar negociar com ele. E a gente tentou falar sobre o preço. 17 mil? Pago 17 mil. Dei os créditos pro cara. Ele não dá tempo de eu responder. Tá. Foi bom te conhecer. Ele não dá tempo de responder. E fecha a transmissão, né? Bateu na minha cara o telefone. Ok. Ganhamos 5 mil de experiência. Perdi 17 mil. Red Planet. Agora a gente tem uma opção aqui. A missão de explorar o planeta vermelho. Vamos ver como que é esse planeta vermelho. Local. Story. É lá nos cafundel, né? Vamos lá, então. Vou entrar aqui mesmo. Galera, estamos chegando aqui. Mas o que me parece... Isso aqui é uma estrela de nêutrons. Vamos... Parece um sistema duplo aqui. Dual de estrela de nêutrons. Vamos... Vamos chegar meio longe dela. A última vez que a gente foi perto de uma estrela de nêutrons não foi muito legal. Será que isso aqui é a gravidade do bichinho aqui? Bom, por enquanto parece que está safe. Vamos ver se ele está realmente safe ou não. Tem problema passar de perto desse... Peraí, 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 peraí. O planeta está aqui. Queria mostrar também um bagulho da hora para vocês. Olha só, velho. Bagulho da hora para vocês, pessoal. Se liga. Da última vez, né? Que eu... Primeira vez, né? É o que eu vi uma estrela de nêutrons. Eu entrei em pânico. E aí, a gente não conseguiu ver muito isso. Mas olha que legal. Então, os planetas, né? Eles bloqueiam um pouco o efeito da estrela. Se for ver ali, ela está bloqueando até bastante lá para cima. Por causa da questão do ângulo, né? Então, assim, se eu for para esse jato de energia, eu vou lá para a Nárnia e vou destruir todas as minhas naves. Ela vai começar a quebrar tudo. Então, é o mesmo sistema, o mesmo esquema da outra vez. Só que agora a gente sabe exatamente, né? Como counterar ela. Inclusive, antes de eu mexer com esse negócio aqui, a gente pode dar uma olhada aqui na estrela de onde passou o raio. Para ver se tem alguma coisa. Então, às vezes, né? Tem uns laboratórios, alguma coisa que tem blueprints, armas especiais em volta dessas estrelas. Que nem buraco negro. Eles têm uma chance maior de ter coisas. Destruímos a regimony. Cara, vocês têm coragem de me atacar ainda? Bom, vamos lá. Vamos decidir, ó. Pera aí. Os sensores estão tendo dificuldade em avaliar a megaestrutura que está cobrindo a superfície inteira. O oficial de sensores pega a iniciativa e aplica uns parâmetros exóticos para o interferômetro. Tá, enfim. Parece... O que é isso? Identifica um campo de energia em escala planetária com propriedades muito estranhas. Vamos explorar esse negócio. Quando nós chegamos mais perto, nós detectamos múltiplos contatos. E aí, caramba. Vamos ver o que veio. Ah, frota grande, padrão, né? Inclusive, se liga nesse bicho, cara. Dá para ver com F1? Dá. Olha esse bicho. Deixa eu ver. 2 Large Synergy e 3 Large Energy. Ou seja, ele pode ter 5 Large. E se você for parar para ver, ó. Fluxo. 27.000, né? Que ele tem no total. E dissipação, 1.900. Isso aqui, cara... É mais forte que a Paragon, viu? Ele só não tem aquele escudo especial. Também tem 20.000 de integridade de casco. 1.500. Tem uma armadura alta também, cara. É muito forte essa nave. Muito forte. Queria poder pegar ela. Eu vi na página oficial do jogo que eles estão planejando que seja possível você capturar essas naves dos drones aqui, que não são tripuladas, são feitas pela IA. E talvez mais para frente, então, eles vão colocar no patch uma forma de você colocar um núcleo de IA para pilotar essa nave como parte da sua frota, o que deve ser bem legal. E a Regimony provavelmente não vai gostar muito disso. Mas, véi, só de ter esses caras aqui, muito foda. Muito, muito foda. Vamos engajar eles e, vamos lá, eu vou usar a minha nova flagship. Nós vamos deixar você pilotando. Vocês jogernauts fodões também vão pilotar. Você come bastante escudo, então só vai. O que mais? Eu vou usar o carinha aqui para soltar os mísseis, depois ele foge. Primeiro ele gasta toda a munição. Pode ir para tancar um pouco e... Puder vocês para encher o saco aqui. Fico muito grato. Beleza? Deploy. Bora. Então, ó... Essa nave, então, né? Pelo que eu dei uma testada, qual é a pegada dela, né? Para que ela serve? Ela é para flanquear, né? Pegar os momentos de fraqueza do inimigo. Então, deixa eu ver. Um é isso, dois é isso. Beleza. Deixa eu preparar aqui a defesa. Eu não tenho point defense. É isso, dois é isso, dois são armas de alto gasto de fluxo que eu estou usando automaticamente aqui para derrubar. Não estou clicando não, viu? Estou fechando automático porque eu não acerto nada com elas. Então, está sendo meio ineficiente para derrubar essas naves aí. Então, a gente vai deixar. E, ó... O esquema dessa nave é não ir para o meio da muvuca, né? A gente tem que ir para os cantinhos. Deixa eu ver se eu consigo ir ali, ó. Aperta F, que ela liga o turbo. Dá para dar outro F. Caraca, mano. Sai daí, sai daí. Sai daí. Sai daí. Pascudo. Au! O torpedo. Aperta F. Recua. Não foi feliz aqui. Deixa os bichinhos ali pentelhando. Engraçado que eles estão enchendo de saco mesmo, cara. São muito foda. Deixa eu ver o escudo dele e tal. Tá, não está em condição ainda. Vamos sair daqui. O esquema dessa nave é flanquear. E com a IA, né? Você sabe que isso não acontece muito bem. Aí é meio que suicida. Então, não presta muito. Ela também serve para caçar essas naves pequenas. Presta bastante, inclusive. Deixa eu ver se eu consigo chegar perto aqui. Ah, já matou. Bom. Passar logo. Sem encher o saco dele. Mais coisinhas. Isso aqui também dá hard flux. Então, é bom para derrubar escudo. Eu perco bastante flux também. Ela não é muito eficiente. Mas ela causa hard flux. Porque ele não pode baixar. Enquanto o meu vai baixando, né? Então, uma hora ele vai cair. Enquanto eu estou de boas. Certo. Vários tiros ali. A gente pode agora soltar o torpedão da vitória. Então, os outros... Caraca, velho. Você conseguiu, hein? Isso é foda. Sobrecarregou, já era. Bom. Não foi diretamente, né? A kill. Mas você viu que atrapalhou bastante. A nave inimiga. E aí, isso aqui eventualmente levou a gente para vencer aquela nave. Vamos pegar aqueles pequenininhos ali. Que eles estão enchendo o saco do meu monitor. Então, bora lá. Tum. 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 Só vai, mano. Olha, ele está vazando. A gente aperta F e consegue acompanhar. Tá vendo? Isso aqui é boa para caçar os pequenininhos e tal. Deixa a parte, né? Parruda. Para a nave parruda. A gente vai atrás dos menores. Vai flanquear. Vai encher o saco. Então, essa é a função da Aurora. E a Yana, como vocês sabem. Talvez você conseguir mandar, né? Ficar mandando ela para cima e para baixo. Quase que controlando ela manualmente até vai. Olha lá. E a gente está de boa. Tá vendo o tiro. Se ele botar o escudo aqui, sobrecarrega. Porque essa arma aqui é bem forte, né? Contra escudo. Só... Não é bem forte, bem forte. Mas ela é forte contra escudo. Então, pequenininho ali enche o saco. A gente vai atrás dele. Tá vendo que está dando para quase acompanhar. Vou desligar o escudo, que aí vai ficar um pouquinho mais rápido. Aí ele vai ter dificuldade de fugir. Pum. Pegou. Esse tiro aqui. Ah, maldito. E pegou de jeito, hein? Esse lado aqui está todo chumbado. Beleza. Pegamos. Deixa eu ver se dá para fazer alguma coisa aqui. Ah, maldito. Vou dar UF e vou para trás. Certo. Só vai, mano. Só vai. Muita, não. Isso aqui, ó. É Gauss. Tem Amp. Então, se ele pega no meu motor, já era. Ainda bem que a gente tem um escudo da hora. Liga aí o turbo. Se liga o escudo. Carrega. Vou voltar para a luta. Deixa esse cara aí. Ela não é feita para lutar de frente com ninguém. Quer dizer, até dá, né? Mas é arriscado nesse estado aqui. Sem armadura, tudo que atirar passa. Por causa daquele mega blaster que a gente levou no começo da luta. Vamos lá. Já está morto. Beleza. Vou dar uma olhada. O grandão já foi já? Ô, louco. Boa. Boa. Então, é a nossa hora de brilhar. Certo? Vou voltar aqui no torpedo. Nem vai precisar. Tudo bem. O cara teve que escolher, né? Então, o bom de flanquear é isso, né? O cara raramente vai ter um escudo que nem o nosso. Então, ele vai ter que escolher. Ou ele bloqueia o nosso tiro e morre para o cara da frente. Ou ele bloqueia o cara da frente e morre para o nosso tiro. Porque a gente também tem um torpedo Reaper. Que não é brincadeira. Vocês sabem que, né? Por mais que seja um, às vezes é o suficiente para derrubar alguém. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Por exemplo. E aí, mano? Olha, sobrecarregou. Já tem os outros torpedoes aqui atrás. Tem um monte de tiro vindo. Tá vendo? E aí ele vai morrer para a galera. Nosso gás de fluxo nenhum. E, né? Graças à habilidade dela, né? De simplesmente dar o turbo. Ela consegue se enfiar nesses locais. Na real, aquele primeiro tiro que eu levei, que estourou metade da minha nave, foi no Bajen. Não era para ter levado. Com certeza. Certo? Mas, deu para entender mais ou menos, né? Por que que essa nave aí falam tão bem dela assim. Agora, na mão da IA, eu não acho muito interessante não. Porque ela não vai usar o oportunismo, né? Mandar para frente. Essa aqui já fica meio ruim na mão da IA. Por exemplo. Ela não era para ficar lá atrás, né? Com essa cautela toda. Era para apertar F, bater de frente e explodir o cara na queima-roupa. Mas, IA sendo IA, né? Fica aí trocando tirinho de longe. Para quem sou eu para reclamar. Só vai. Já é, Elvis. Fechou? Fechou. Certo. A gente pode se considerar para recuperar nas minhas navezinhas. Mas, a gente não sabe o que vem pela frente. Mais uma taquiônica. Mais umas arminhas fuleiras. Valeu. Um monte de experiência para todo mundo. Boa. A gente continuou aqui escaneando. E parece que o campo de energia não é inteiramente uniforme. Talvez a gente tenha que... O que é? Tá. Parece que a fonte de energia talvez esteja acabando. Alguma coisa assim. E a gente achou um sinal na superfície. O equipamento dela já está antigo. Está bem velho. Vamos mandar um time aqui para... Para a facility que tem ali, né? Certo. Então, a gente mandou uma navezinha bem pequena. Através de um buraquinho que eles acharam aqui nesse campo de força do planeta. Muito rapidamente eles começaram aí a recuperar, né? Pegar os pedaços da cidade. Vamos ver o que a gente achou então. Nós achamos Atlas Super Freighter. Oh, cara. Está precisando desse aqui. Esse daqui é o carregador de... É o mochileiro. Storm Needler. Muito bom também. O que mais? Esse daqui já tem. Plasma Cannon já tem. E Planetary Shield. É um escudo de plasma carregado. Com partículas virtuais e tudo mais. Tá, então ele fornece um formidável bloqueio para qualquer ataque em terra que queiram fazer, né? Então o valor é um milhão. Nem ferrando a gente vai vender. Eu vou aprender esse negócio. Escudo Planetário. Beleza. Felizmente eu não precisei de nenhum núcleo. É isso? Red Planet completed. Beleza, pessoal. Então eu acho que nós terminamos a quest do Planeta Vermelho. Deixa eu dar uma olhada, por exemplo, no Novo Éden, que é o Planeta Azul. Vamos ver se ele vai virar um Planeta Vermelho. Planetary Shield, 750 mil. O que ele faz? Ground Defense Strange vezes 3. Então vai aumentar 3 vezes a defesa de terra. O que mais? Manutenção mensal, 2 mil e pouco. Não é muito. 90 dias para construir. Cara, não é muito mesmo. Não é muito mesmo, mesmo, mesmo. Dá para fazer. Olha. Vamos fazer, cara. Vamos começar a spamar, então, esse negócio. Estou nem aí. Vamos lá. Firen da rola também. Os 3 planetas primários. A gente vai colocar o Planetary Shield. Para ver como é que fica. Beleza, pessoal? Então, próximo vídeo. Se tudo der certo... Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente deu uma... Deve ter ruínas ali, né? Performance Survey. O que tem aqui? Fazenda. Minérios. Não, não tinha ruína aqui. Estranho, cara. Bom. É quanto? 135. Tá. A gente pode dar uma olhada nos planetas que tem aqui na área. Acesso. Talvez também. Mais um... Canhão plasma nunca é ruim. Então, a gente vai acabar usando. Cadê? Vamos dar uma olhada lá no outro. Eu acho que eu não vou, né? Fazer nada aqui porque está muito longe. Mas eu poderia usar, então, esse escudo planetário para a gente fazer uma colônia lá no meio do coração da Regimony. Será que eles vão conseguir atacar com esse escudo aí? Prima boa para testar. Mas, né? A gente tem que juntar uma grana bem alta para já começar a colônia. Metendo os dois pés no peito. Fazendo tudo que tem que ser feito para manter ela a mais segura possível. Deixa eu dar uma olhada aqui. Survey. Também não tem nada demais, né? Inclusive, pessoal, eu estava vendo aí. Tem um mod que você usa que adiciona um monte de coisa no jogo, né? Não tem como colocar agora. Porque senão vai estragar toda a gameplay e o save não vai nem funcionar mais. Mas, sabe esses cartões que você pega aqui? Está vendo? Do planeta. Se você vende para a facção, ela vai saber onde o planeta está. E depois ela pode mandar alguém para colonizar. E, eventualmente, as facções vão começando a se espalhar por mais e mais sistema. Bem da hora esse sistema. Gostaria de, talvez, algum dia ver com vocês essas mecânicas. Bom, nada como passar em uns buracos negros aqui no caminho de volta para casa, né? Uh! Núcleo de A. Uh! Nanoforja! Uh! Prometeu! Que merda! Tá. Heavy burst laser. Cara, não tinha heavy burst laser. Minhas naves não tinham point de defesa pesada. Pesada não, né? Média. Caramba! Bom, a gente já sabia tudo isso, tá? Take out. Cuidado para não ser engolido pelo buraco negro aí, filho. Mas, enquanto não for, vai pegando aí a estranqueira que às vezes você acha coisa. Mais uma. É! Não custa nada dar uma passadinha com meus nossos amigos. Amigos da Regimony, não só para fazer o serviço perfeito. Então, mais uma estação. Dessa vez, ela não está muito construída, não. Você está levando tiro já, meu filho? Seu escudo serve para quê? Para quê que eu te dei escudo mesmo? Saberia me informar? Caramba, viu? Caramba, é muito bom! O que é isso? Deixa eu botar a câmera mais perto Tu mesmo Bora Aquela foguetada, ó Tá vendo? Quebrou o cinturão ali de armadura No defesa Agora os tiros estão entrando na estação Quebrou o cinturão ali também E já era aquela área da estação Esse aqui também evaporou quase instantâneo Boa Dois plavos atirando Já era Rapaz, já tá quebrando ali na frente A impressão é meio atravesso Como é que ele estourou ali, hein? Hum Boa, só mais um Que isso, doidão? Maravilha, é isso mesmo Se mata ele Bom, deram tanto choque Que tá até safe Que dá pra não se acertar Beleza, menos uma coisinha da Regimon e a gente vai fazer então novamente naquele esqueminha Então, deixa eu pegar aqui os lixos Launcher Raid Industrial Facility Vamos tirar o Space Port Primeira coisa Pronto Então Depois disso A gente vai esperar um pouco Se eles quiserem atacar Que ataquem Já sabe, né? Military Options Valiosos Por que não? Que maravilha Então bombardei esse 100 de combustível Beleza Estabilidade caiu ainda mais Bum, bum, bum É, eu acho que esse mundo aqui já era, viu? Dá mais um tempinho nele Study Options Launcher Raid Disrupt Indústria e tudo mais Só tem o Space Port Pelo menos 60 dias Será que ele soma? Vou dar uma olhada Ele vai ficar desligado Space Port 373 dias Difícil dizer Difícil dizer Mas assim, né? Deixa aí, importante que Destrua mesmo Tony aí pra essa colônia Falou Agora que nós já tiramos as riquezas De quem produz Vamos lá, então Entregar pra quem não produz Então vamos lá Ah, Chico Mozoico Bora lá Falta aqui Vamos ver aqui um teste Explorar ruínas Só tinha ruína mesmo Explorar Teve nada de muito bom Beleza Estabelecer uma colônia Por que não? Chico Mosaico Mosaico Perfeito Tá construindo aí o negócio Incentivos de crescimento A gente vai tentar segurar Então Essa falta de crescimento Usando dinheiro Beleza A gente vai ficar aqui Então de guarda um pouquinho Inclusive Já dá pra fazer Defesas e tal Porque, né? Vai precisar Farming É, comida local É, comida local É uma boa ter Porque aí ninguém pode tirar Fazer o pessoal passar fome Com ataques Outra coisa que a gente vai querer Com certeza Deixa eu ver O Planetary Shield Manda ver E Ground Defenses Também Manda ver E também vamos querer A estaçãozinha de defesa Orbital Ah, não dá pra fazer Tem que ter o estação Tem que ter A estação Espacial Acho que pra fazer coisa No espaço Faz sentido Então por enquanto Fica só com isso Mano, acho que tá no limite De coisa Building Kill 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 Beleza Então, ó Deixa ele construindo aí Vamos ver o que vai acontecer Tá construindo Pessoal, a gente tá fazendo Né, estação aqui Vamos ver se vai dar certo Viver aqui entre Os nossos inimigos Deixa eu ver Produto Curumente Fuel Regimune 4 4 foi o que eu acabei destruindo Então eles estão querendo combustível Não sei porquê, né Tá faltando Até joguei combustível Aqui na cabeça deles Eles estão reclamando A gente fez um bombardeio De combustível E ainda estão querendo mais Acho que eu vou lá, hein Baronte da Regimune Ninguém liga, né Tá Bom Logo logo eles terminam Bom, vamos voltar então Pra minha colônia E seguinte, pessoal Então O que a gente vai tentar fazer Eu vou começar A fazer os ataques Nos inimigos Tentar tomar As províncias deles Pelo menos A nossa Opa Terminou o Space Port Chico Mosaico Boa Como é que ele está agora? Fazenda 59 Certo Tá fazendo os outros Acho que vai com calma Deixa aí crescendo 14% por vez Beleza E depois posso até fazer Um upgrade no Mega Port Pra aumentar a acessibilidade Free Port ainda não vou fazer Agora porque, né Não tem como defender Ali em cima Caso alguém ataque Imediatamente Mas Vamos ver o que está acontecendo Aqui Nosso planeta de Novo Éden Música Música A CIDADE NO BRASIL